PICOTE PICOTE O DOS O DOS PICOTE 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 COMO COMO C încercânt أنstina Fica-se, fica-se Sucesso Eu gostei de se unir Você não pode levar esse jogo lá pra roça Porque senão o povo vai deixar de tirar leite de manhã Na batida do gisto Pô, não vai querer trabalhar na lagoza da roça Mas não, isso, dois, mozé Correndo as aviças do pokémon O pokémon vivi nas bolas Evolui, cresci demais Vai, cresci demais Meu pokémon vivi nas bolas Evolui, cresci demais Cresci demais Tem um ambassador Me e o chu Mas todo mundo quer pegar meu Pikachu Tem um ambassador Tem meu anxiety E todo mundo quer pegar meu Pikachu Pickar, 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 pickar Pikachu Mika, pika, 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 pika Pikachu! Rapaz, eu estava na potência e gostei de todo o céu, viu meu filho? Gostei de todo o céu, todo o céu ficou legal aí, viu?